Nem liga, se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, viu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, viu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso O que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brigar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza E eu elevo o nível do interesse Desculpe minha lombra Vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza E eu elevo o nível Estúpido até passei, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha lombra de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma, muda de cena Incerto de perder no jogo quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse sonho Daqui pras papelas, sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Se eu elevo o nível do imprevisível Amém Amém Amém.